O Domingo do Bom Pastor Queridos amigos e irmãos, celebramos o quarto domingo da Páscoa, chamado o Domingo do Bom Pastor, quando nós somos convidados a rezar pelas vocações, todas as vocações, de modo especial, a vocação para a ordem sacerdotal. O Evangelho proclamado neste domingo é o Evangelho de João, capítulo 10, versículo de 11 a 18. Jesus disse, Eu sou o Bom Pastor. O Bom Pastor dá a vida por suas ovelhas. O assalariado que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem vê o lobo chegar e foge. Eu lobo as atacas e as dispersa. Por ser apenas um assalariado, ele não se importa com as ovelhas. Eu sou o Bom Pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste regio. Também a essas devo conduzir e elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida e assim eu a recebo de novo. Ninguém me tira a vida, mas eu dou por própria vontade. Eu tenho o poder de dá-la, como tenho o poder de recebê-la de novo. Tal é o encargo que recebi de meu Pai. Neste Evangelho de João há uma palavra sobre a qual apoia a minha fé, a nossa fé. Jesus diz, o assalariado vê o lobo chegar e foge, porque ele não se importa com as ovelhas. Eu sou o Bom Pastor. Se contemplarmos esta frase na boca de Jesus, ressoam estas palavras. Ao assalariado, não. Mas a mim, pastor verdadeiro, as ovelhas, para mim, contam. São importantes de Jesus. Todas. E é como se Jesus dissesse a cada um, Tu és importante para mim. Esta é a certeza. Eu sou importante para Jesus. Deus se importa com o homem. Se importa a tal ponto que considera todo homem mais importante do que a si mesmo. Por isso dá a sua vida. A sua vida pela minha vida. Lembra no grito dos discípulos naquela noite de tempestade? Senhor, não te importa que morramos? E o Senhor responde, acalmando as ondas, reprendendo o vento. Sim, eu me importo com a vossa vida, me importo com a tua vida. Tu és importante para mim. E Jesus repete isso a cada um. Me importa nos pássaros do céu, mas vós valeis muito mais do que muitos pássaros. Me importa nos lírios do campo, mas tu me importas mais do que todos os lírios do mundo. eu conferi os cabelos da tua cabeça e conheço o medo que levas no coração. Eu te conheço profundamente. Esta é a certeza. Deus se importa comigo. Eu sou importante para Ele. Por isso, nele confio e a Ele me entrego mesmo quando não o sinto. e sou tocado pelo seu silêncio. Confio nele mesmo quando não o vejo e também quando ao meu redor tem só escuridão. O pastor bom sofre enquanto suas ovelhas sofrem. O Deus de Jesus Cristo não fica bem nos céus se cada um de seus filhos não está bem na terra. Então, desce, se envolve, se faz dom, luta, respiro. Eu sou o bom pastor. É o título mais desarmado e que mais desarma que Jesus deu a si mesmo. todavia este nome não é sinal de submissão nem de fraqueza. Ele é o pastor forte que se ergue contra os lobos. É aquele que tem a coragem de não fugir. O coração de lutar, a generosidade para arriscar tudo. O texto original grego diz ao pé da letra Eu sou o belo pastor. Mas nós entendemos que a beleza do pastor não depende do seu aspecto exterior, mas que o seu fascínio, a sua força de atração vem da sua coragem, do seu ímpeto, da sua generosidade. A beleza do pastor está no gesto que hoje o evangelho repete por cinco vezes. o gesto de oferecer. O que oferece o pastor? Eu ofereço a vida, eu dou a vida. E aqui nós estamos diante do fio de ouro que une por inteiro toda a obra de Deus. O trabalho de Deus é desde sempre e para sempre o de oferecer a vida, de dar a vida. E não podemos imaginar para nós aventura melhor. Jesus não veio trazer um sistema de pensamento ou de regras, mas ele veio oferecer mais vida. E o seu reino será crescimo, crescimento, floração da vida em forma extraordinária. procuramos entender melhor com estas palavras, eu dou a minha vida. Jesus entende por primeira coisa a sua morte na cruz. Porque se agora o pastor morre, as ovelhas ficam dispersas e o lobo rouba, mata, destrói e vence, dar a vida no sentido da videira que dá a seiva aos ramos. É dar as coisas que fazem viver. vos dou a minha maneira de amar de Jesus, a minha maneira de lutar, de sentir, porque somente com um reforço de vida nós poderemos vencer os lobos que amam a morte, os lobos de hoje. Meus queridos amigos e irmãos, somos todos pastores de um pequeno rebanho. Da família, da nossa família, pastores dos nossos amigos, daqueles que confiam em nós. A eles cabe repetir tu és importante, tu fazes diferença na minha vida, encontrar-te é uma bênção, tua vida é uma bênção para mim. Mas dizer isso com os gestos, dar a vida por nós concretamente significa, antes de tudo, dar do nosso tempo, que é a coisa mais preciosa. há uma frase bonita no pequeno príncipe, a rosa é importante porque tu dedicas tempo para ela. Dar tempo, atenção, olhos nos olhos, escuta atenciosa, não distraída. Isto é dizer a uma pessoa, tu me importas, tu és importante para mim. na figura de Jesus, bom pastor, nós contemplamos a solicitude paternal de Deus por cada um de nós. Ele não nos deixa sozinhos. O Pai oferece-nos Jesus como pastor que dá a sua vida por nós, concedeu-nos tudo aquilo que de maior e de mais precioso nos podia oferecer. trata-se do amor mais elevado e mais puro porque não é motivado por necessidade alguma, não é condicionado por cálculos algum, não se sente atraído por qualquer interessado desejo de intercâmbio. Perante este amor de Deus, nós experimentamos uma alegria imensa e abrimos-nos ao reconhecimento por aquilo que recebemos gratuitamente. No entanto, não é suficiente contemplar e agradecer. É necessário também seguir o bom pastor. De modo especial, quantos têm a missão de guia na igreja? Bispos, sacerdotes, o Papa, nós somos chamados a assumir não a mentalidade de chefe daquele que manda, mas de servo, a imitação de Jesus que despojando-se a si mesmo, nos salvou mediante a sua misericórdia. Senhor, Tu és o belo pastor e Tu sabes que quando nós dizemos a alguém Tu és bonito, é como dizer-lhe Eu te amo. Tu, o único pastor que nos fazes caminhar pelos céus. ó Jesus, Tu és o nosso pastor, Tu mantens conosco uma relação única, especial e pessoal, conheces nossos sofrimentos, nossos dramas, sonhos e esperanças, não foges quando estamos em perigo, mas nos defendes, preocupas-te conosco, nos apontas caminhos e nos dais segurança. Em Ti, Jesus, queremos confiar, ao Teu redor, nos ajuntar, Tuas indicações queremos seguir, livra-nos dos falsos pastores, orienta nossos pastores e todos aqueles que receberam de Deus a missão de presidir um grupo, de animar uma comunidade que eles exerçam na Sua missão, no dom total, no amor incondicional, no serviço desinteressado, seguindo o Teu exemplo. Neste domingo, rezemos pelas vocações, dirigamos nossa oração para o único pastor Jesus Cristo, pedindo-lhe que dê a sua igreja pastores santos, que procurem conhecer cada vez melhor os homens, amá-los, e que cuidem também daqueles que não são ainda da igreja. Nunca se deve cessar de pedir ao Senhor que suscite sempre bons e santos pastores para a sua igreja. Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.